Amanhã tem estreia do Londrina na Série C do Brasileiro. Londrina e Portuguesa se enfrentam às 4 horas da tarde no Estádio do Café, que terá portões fechados ao público. Mas de acordo com informações da diretoria, um telão vai ser colocado do lado de fora do estádio para a galera acompanhar o jogo. Ontem teve um treino aberto aos jornalistas, que viram alguns possíveis titulares e mais novidades para o elenco. O meio-campo Rafael Gava já passou pelo Internacional e também pelo Asa de Alagoas, explicou como pretende defender o time. Sou meio que gosta de jogar mais, vindo buscar a bola e jogando de frente, fazendo tabela com os meio-campos mais à frente e chutar gol também. Já o volante Ítalo, que também joga na zaga, passou por cinco times, dentre eles os paranaenses Operário e, por último, o Maringá. Assim como Rafael Gava, Ítalo treinou ontem à tarde no Estádio do Café e já chegou a todo vapor. Joguei quarta-feira contra o Santos na Vila, até brinquei com o professor preparador físico de alvo, ele ainda estava um pouco cansado, mas estou pronto para treinar. Quem também veio do Maringá é o atacante Edmar. Ao contrário dos colegas, ele não treinou ontem. O jogador se recupera de uma torção no tornozelo. Futebol ele ainda não mostrou, mas os cabelos... Esse é meu estilo, vai ser para sempre. Só se ele cair, né? Quem treinou ontem foi o Everton, que estava na lista dos dispensados, repassada pela diretoria, mas acabou ficando. Dos atacantes contratados recentemente, só Gustavo Xuxa treinou no time titular. Patrick estava entre os reservas e Vinícius só fez trabalho de aquecimento. Nos últimos dias, a portuguesa fez uma verdadeira faxina no elenco, que foi rebaixado no Paulistão. Quinze jogadores foram dispensados ou tiveram os contratos encerrados de forma antecipada e amigável. Sem muitas informações sobre o time adversário, o Londrina também fez sigilo quanto à escalação. Nós podemos começar com uma formação de dois meias, como de três atacantes também. Então, acho que essas formações eu tenho treinado já ao longo da semana, com jogadores que estão à disposição. Então, isso pode ocorrer em ambas as formações. Os titulares não foram revelados, mas Quirino também deve receber uma chance. Recuperado de lesão, o meia-celcinho ainda é dúvida. Em relação à partida sem torcida, depois da punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, após a confusão com a equipe do Brasil de Pelotas no ano passado, Tencate garante. O calor humano dos torcedores vai fazer falta. Até a minha estratégia vai ter sentido diferente, porque as informações preciosas para os atletas vai ter que ter de pé de ouvido. E eu não vou poder gritar, porque se eu gritar, o treinador adversário já vai saber, os jogadores, porque o eco dentro do estádio vai ser grande. Mas é um fato novo que, sinceramente, na minha vida profissional não vivi ainda, porque até mesmo na época de base, ou até mesmo jogos de campeonato amador, que eu já tive lá no início de carreira, nunca trabalhei com o estádio vazio.